Música Era dia de festa na rua Bariri, mas se a data do centenário era só em duas semanas, já dá pra imaginar o motivo de tanta comemoração. É campeão! É campeão! Campeão com direito a carreata, comemoração com a presença do presidente Pintinho e o vice de futebol gaúcho e goleada. Por que não? Três gols numa final não é pra qualquer um. A decisão da categoria sub-11 do estadual da Liga Carioca de Futebol 7 rolou na Arena Floresta e diante da torcida do Olaria, assim como na semifinal, teve show de Matheus França, que deixou dois e liderou a equipe durante toda a partida. Música Mais uma grande atuação do lateral esquerdo João Patrício, bem na marcação e no apoio ao ataque. Guilherme também foi muito bem, com muita vontade na marcação e bons dribles. Música Não dá pra deixar de falar do camisa 10 Matheus Lima, que fez um gol de cabeça meio diferente, e de Norvim, que lutou bastante e teve bons momentos no jogo. Música Só faltou destaque pro camisa 14 Iago, que foi um monstro na zaga, afastando todas as bolas, e também pro camisa 19 Xandrinho, que estava sempre bem posicionado, também fez bons desarmes e estava arisco nos dribles. Música Música Pra fechar, e como fecharam bem, Patrick Barbosa e José Lucas garantiram a vitória pro azulão da Bariri, que não teve tanta facilidade na partida, mas o treinador Marquinho já alertava antes do jogo. Jogo importante hoje, quanto a Emilia Saipet já conhece. A tendência é que seja um jogo um pouco mais difícil do que a primeira final. A gente tem que ter a disposição da Libertadores e a técnica da Champions League. E pegar, perdeu a rola, que você já sabe, quem estiver mais próximo já perde pra não deixar o time dos caras raciocinados com o que vai fazer. Isso realmente não faltou. O Lari abafava o lance rapidamente e o AEC pouco construiu na partida. E na hora de atacar, a equipe Alvianil esperava bastante DCI. Muita pressão, timo, nervosismo. É, vamos tentar ganhar o jogo pra ser mais um título pra gente. Ele que antes da bola rolar estava muito tenso, não quis se comprometer. Umzinho hoje prometido pra galera? Não sei, vou tentar. Artilheiro da competição até ali com 7 gols, França foi humilde. Até porque teria pela frente a defesa menos vazada do campeonato, com somente um gol tomado. O mérito da defesa é junto com o goleiro. A impressão é o difícil, mas vamos lá. E nisso, o camisa 11 do Laria concordava. Fui disputado. Você pensou com dois lados. Ela tem que tocar, sair, bater com o gol, até o final do jogo. E sabe aquele coraçãozinho na semifinal? Agora ele abriu o jogo. Agora já tem a menina do colégio, né? Já tinha, né? Mas não gosto não. Dessa vez não teve gol, mas faltou pouco. Só que quem começou dando susto foi o AEC, logo no apito inicial. Jogando com a marcação espetada, eles apertavam a saída de bola. E por pouco não sai um gol logo aos 12 segundos de jogo. Quase sai de novo aos 3, mas o camisa 7, o Souza cabeceou nas mãos de Caí. No minuto seguinte, Rafael recebeu o passe na lateral. E se não fosse por Diego, o camisa 33 Gabriel já estava preparado para abrir o placar. O treinador Marquinhos viu que sua equipe estava sendo pressionada e pediu o tempo. O treinador Marquinhos viu que sua equipe estava sendo pressionada e pediu o tempo. A final, a ansiedade bate, mas a gente tem que impor nosso jogo. Se a gente entrar na correria deles lá, vai dar ruim aqui, cara. É só pedir um tempo para poder esfriar um pouquinho o jogo para vocês acordarem. Calma, relaxa. É um jogo igual o outro. Depois disso, o Olaria cresceu no jogo e a resposta veio aos 5. Quando depois do bate-rebate, França pegou a sobra e bateu para a boa defesa do Também Caí. Na batida do escanteio, Patrício ia fazendo um golaço, mas a bola explodiu na marcação. Em mais um escanteio, agora aos 8, Guilherme cobrou forte, a bola passou por todo mundo e Patrício chegou batendo por cima do gol. Antes dos 9, França erraria na saída de bola e Menezes bateu com perigo. Matheus veio tabelando com Guilherme lá de trás e o camisa 10 acionou França na direita. Ele tentou duas vezes para deixar Norbim livre, mas como diria Galvão, olha o que ele fez. Ainda aos 9, o AEC perderia a melhor oportunidade até ali. Gabriel desviou a bola e Souza acabou desperdiçando. Se você achou que esse gol perdido foi sorte de campeão, espere para ver o gol do camisa 10, Matheus. Aos 10, Guilherme acreditou no lance e conseguiu cruzar para Matheus, que chegou dividindo. A bola bateu em seu rosto e surpreendeu o goleiro Kaique, que ainda teve reflexo para defender, mas o juizão Ângelo deu o gol. A bola foi tão forte que Matheus mal comemorou e teve que sair para a entrada de Daniel Alexandre, o Xandrinho. Já no minuto seguinte, ele se posicionava muito bem para receber o lançamento, mas Guilherme preferiu arriscar para o gol. Aos 12, por muito pouco, Norbim não amplia após a raspada de França, mas Kaique jogou para escanteio. Na batida, Guilherme jogou na cabeça de França, sem chances para o goleiro. 2x0, Larinha O AEC subia bem aos 13, mas Kaique e Barbosa estavam atentos. O relógio beirava os 15 quando França faria essa linda jogada, levando muito perigo. E no último lance da primeira etapa, o Olaia subiu com Guilherme, França e Norbim, que abriu para o camisador cruzar, mas o zagueiro conseguiu abafar o chute de França. E no intervalo, o autor do primeiro gol ainda estava meio zonzo. Mas mesmo assim, ele não deixou de dedicar. O segundo tempo começou melhor que o primeiro, e o Olaia que apertava na saída de bola. Com a bola nos pés, mesmo com a marcação em cima, as tabelas estavam saindo. E foi assim que, aos dois minutos, Patrício tabelou com o Xandrinho, e deixou Guilherme em boas condições. Mas o lateral pegou mal na bola. Antes dos três, França tentava de cabeça mais uma vez. E aos quatro, era Souza que arriscava. No minuto seguinte, França perdeu para Rafael, que acionou Souza. E o camisa 7 só parou na bela defesa de Kaique Barbosa. Depois do susto, de novo a tal sorte de campeão. Quase aos sete no contra-ataque, Patrício lançou o França, e o zagueirão deixou a bola passar. E o camisa 8 teve muita tranquilidade para escolher o canto, e marcar um golaço na Arena Floresta. E ele foi para a torcida. Aos nove, Iago e França abafaram o lance, e Xandrinho fez linda jogada. A bola sobrou para o camisa 8, que bateu para o gol. Mas o Kaique do AEC mostrava por que até essa final era o goleiro menos vazado. Meio minuto depois, se não fosse por França, essa bola tinha grandes chances de ter morrido no fundo da rave. Aos dez, Xandrinho poderia coroar a partida que vinha fazendo. Sempre bem colocado, recebeu o belíssimo passe de Guilherme. Mas faltou calma no lance. Dessa vez, Xandrinho esbanjou intimidade com a bola. Deixou o Patrício de cara, mas faltou o pé na direita para o canhotinho aos ondas. Com a vitória bem encaminhada, Marquinhos foi trocando aos poucos as peças da equipe. Mas nem por isso ela caiu de rendimento. O pequeno Matheus ia deixando Xandrinho em boas condições em duas ocasiões. Alan entrou com muita disposição aplicando um bom drible e mesmo errando o passe desarmou o lance e acionou Matheus que por pouco não consegue devolver. O camisa 17-1-1, que já tinha se colocado bem no lance em que Xandrinho perdeu o gol, ajudava bastante na marcação. Assim como o camisa 9-1, que tranquilizava ali atrás e quando não dava era a bola para o mato que o jogo é de campeonato. Miguel não teve muito tempo para mostrar seu futebol, mas teve outro jogador que entrou para fechar essa leva e fechou com chave de ouro. O cronômetro beirava os 14 quando o Breno deixou o Tauan de cara, mas o goleirão José Lucas fechou o gol e a torcida incentivou. Já aos 15, o AEC teria uma falta próxima à linha de fundo e quando Iago não conseguiu dominar, Tauan compensou o gol perdido. Quase não deu tempo de sair a bola e o juizão já apitava o fim da partida. E aí, todo mundo foi comemorar. Quem não comemorou foi Tauan, mas ele parecia conformado. O segundo gol foi longe, mas eu fui matar para o goleiro de novo, mas eu continuo do goleiro difícil. Era bem difícil e ficou mais ainda com a atuação de Kaique Barbosa e José Lucas. Eu nem vi a bola direito, mas... Colou? Cara, eu só falei só para papar, mas a minha mão estava solta assim, tomando a mão. A minha defesa foi muito difícil, porque a bola foi quase na minha mão, aí eu fiz a defesa. E me agradecer a Deus e a minha família que viveu aqui. Eu adoro minha mãe, meu pai e todas as famílias. A sua defesa foi para eles. Legal! É campeão! Mas ainda tinha muita festa, e o vice-presidente da Federação do Rio de Janeiro, Lenilson Albuquerque, deu uma explanação de uma recepção diferente para os vice-campeões, que passaram num túnel formado pelos jogadores do Olaria e foram saudados pelos campeões. O AEC! O AEC! Depois do AEC receber o troféu, foi a vez da garotada do Olaria receber a honra dos pais. Vi campeão! Vi campeão! Matheus França recebeu o troféu de artilheiro com nove gols e só faltava levantar o troféu. O Olaria é campeão estadual da categoria sub-11 e Miguel aproveitou para falar sobre o sentimento de ser campeão. É, é ótimo, né? Porque a gente não é a tua fé, a gente tá treinando todo dia, se esforçando. A gente podia estar fazendo outra coisa, além de estar treinando, mas a gente tá uma luta, dando pra ser campeão, né? E esse troféu maravilhoso estará na nossa mão. E esse título tinha que ser pra alguém especial. Falei muito, meu pai, porque se não fossem eles, eu não estaria aqui hoje em outubro. Mas como o trabalho não para, e depois de elogiar o desempenho das crianças, já tinha objetivo novo para os coordenadores de base Rodrigo Rocha e Jorge Leal. Vocês que entram em campo lá e que resolvem a partida, tá? Tem ninguém com controle remoto, tá? Então, salva de palmas pra vocês. A nossa meta qual é? Futebol de campo agora, gente. Copa Azico, agora é treinar. A gente já tá lutando aí pra conseguir o campo de onde, pra vocês começarem a treinar. E vamos com tudo pra Copa Azico. E essa comemoração que teve aqui, agora é hora de ter lá na dada, na Copa Azico. Sigou o Iulari Atlético Clube, transformando jovens em cidadãos através do esporte.